Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta! Nesta batalha Joga! Serás quem ganha Não vais falhar Não perder não é opção Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! É a hora! Metal Fusion! Vai lá Beyblade, let it rip! Metal Fusion, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É assim, Adelby! Beyblade, Metal Fusion! No último episódio de Beyblade, Jing é desafiado por um grupo de Bladers, mas é ajudado por um estranho que se junta ao combate e derrota todos os adversários de uma só vez. Este Blader surpreendente chama-se Tsubasa. Ele conta a Jinga que o seu Beyblade é a Águia da Terra na constelação da Águia. Juntos, Jinga e Tsubasa dirigem-se para o torneio seguinte, mas quando chegam, os novos amigos tornam-se rivais. Participam num combate espetacular com a Águia de Tsubasa a atacar o Pegasus sem misericórdia. Os dois Bladers recusam-se a baixar os braços. O torneio acaba e Jinga é o vencedor! Ele ganhou esta ronda, mas tenha certeza de que não vai ser a última vez que enfrenta este misterioso Tsubasa. O Capricórnio Atirador O Capricórnio Atirador Onde é que eles estão? Adversários que me obriguem a um esforço suplementar! Ei! Acho que é o famoso Kyoya! Sim, sim, é verdade! Está mesmo aqui? Eu nem sequer acredito! Então querem alguma coisa? Vamos a um combate? Não, não! Combate comigo! O que se passa? Estás assustado? Eu trato todos ao mesmo tempo! O quê? Ah, sim! Estás armado em durão? Let's rip! Nem sequer preciso de usar as minhas manobras especiais! Eu perdi! Ele é mesmo forte! Onde quer que vá? Os adversários são de segunda categoria! Não posso ficar numa cidade onde não tem adversários à altura! Eu acho que estás enganado, meu! Sim! Há uma pessoa na cidade que pode desafiar-te! É melhor teres cuidado com o Capricórnio Explosivo! Disseste Capricórnio Explosivo? Parem! Parem! Parem lá! Não vale a pena surares como um bebê! Vamos tirar-te os pontos à mesma! Parem! 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 Ele é como um fantasma! Aparece da escuridão e vence os playders mais fortes com apenas uma tentativa! Como um Beyblade fantasma! Damos-lhe o nome de Capitão Capri! Um Beyblade fantasma? Nunca deixa o alvo escapar! Nem sequer tu consegues vencê-lo, Kioia! Por isso, se és mesmo esperto, não te metas no caminho do Capitão Capri! Que grande mentira! Hum? Adeus! Hum! Koki, então, aquele é o Kioia! Parece ser um bom alvo! Capitão Capri! Se queres mesmo, venha atrás de mim! Parem! Parem! Agul de lançamento! Zero, dois, quatro, três! Correção! Menos zero, um! Alvo apostos! Let it rip! Então este é o Capitão Capri Então, Kioia, ficaste surpreendido pelo meu... Ei, espera, onde é que vais? Como é que te atreves a ignorar? Ah, vai se ignorar o moço fio para sempre, né? Ah, ainda não aceitaste o meu convite, ah? Angulo de lançamento 0754 0,2, correção Let it rip! Capitão Capri O desafio para o combate dos Spladers na Torre do Príncipe começa amanhã! Estão prontos? É uma oportunidade de ganharem muitos pontos! Força, combate dos Spladers! Ele está a dizer que não sou um adversário à altura? Em breve irá descobrir isso! Este é o leão de pedra dele Passaste, Capitão Capri És bom, Kioia Foste o primeiro adversário a abordar-me desta forma Bastante impressionante Vou aceitar o teu desafio Aparece amanhã no torneio na Torre do Príncipe Ouve lá, ninguém me dá ordens Não tenho qualquer interesse numa pessoa que se esconde E que não enfrenta os outros cara a cara Digo à tua espera Vamos tratar disso agora Ele desapareceu Kioia Tategami Armas tem é importante, mas não passas de uns a ninguém Uns a ninguém E ainda me despenteaste deste cabo do meu cabelo! Consegues sentir a selva à tua volta? Leão? Também estás ansioso? Capitão Capri! Prepara-te porque eu estou a chegar! Que torneio! É mais um desafio para o combate dos Bladers A decorrer na Torre do Príncipe Que? Ei, dizem que ele vai lá estar hoje O misterioso Capricórnio explosivo O Capitão Capri Acham que ele já chegou à arena? Será que vai aparecer? Vai ser ganja Porque eu dou cabo dos meus alvos Custo o que custar Certo? Capricórnio Preparem-se para o primeiro combate Vamos começar bem Aqui está um dos favoritos à grande vitória Kiyoya Vais perder, Kiyoya? Vou dar cabo de ti Vamos lá, pessoal Três Dois Um Let it rip E o Kiyoya já começou a redupiar Apesar de ser um modelo defensivo O leão já começou a atacar Fantástico! Ganham com apenas um ataque Se piscaram os olhos Perderam a jogada O vencedor é o Kiyoya Bom trabalho Não há muitos Bladers neste torneio À altura do Kiyoya Vai ser canja para ele De certeza Muito bem, malta O próximo combate vai opor Ryo contra Tobio Onde é que está o Tobio? Se ele não aparecer Vai ser obrigado a abandonar o torneio Tê-la calma, está bem Mas o que pensas tu? O que estás a fazer, hã? Ah, é um tipo, hã? O que está aí? O tipo é um homem bem estranho Vai estar necessitado Apenas 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 Ah Ah Hã Ah 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 Despeça-te, eu quero combater. Geralmente, o meu alvo fica quieto. Há alvo? Bem, vocês acham que aquele tipo ali é... Achas mesmo? Será que é ele? Capitão Capri? Ei, aquele é o Capricórnio. Sim, é mesmo ele. É o verdadeiro Capitão Capri. Capitão Capri? Não, 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 não. O que? O meu adversário é o Capitão Capri? És a seguir, Kioia. Ângulo de lançamento 09-00, fixado. O quê? Mas que raio posição é aquela? É um estilo que nunca vi antes. Será que vai conseguir lançar assim? Tu falas demais. Anda lá, despacha-te. Três, dois, um... O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? Estou a ver, é uma técnica excelente. A boquilha de execução do Capricórnio explosivo é uma execução de ramoto. O eixo corta na diagonal, por isso é impossível saber em que direção vai atacar. Mas ele sabe. O Tobio sabe que... O segredo está naquele compasso angular que tem. Está a usar um compasso angular, que normalmente é usado para manter o nível do peão. De modo a medir de forma perfeita o ângulo onde o peão vai ressaltar. Depois de saber a inclinação da arena e o ângulo do ressalto causado pelo corte da boquilha de execução de ramoto, ele consegue controlar os movimentos frenéticos. Bem, foi fácil. Missão concluída. É o oposto que Ioya, pois consegue controlar as coisas. Por isso é melhor termos cuidado com ele. Uau, incrível. Uau, ele é interessante. Mas tu consegues, que Ioya... Está na hora do combate final. Estes dois concorrentes ganharam até agora, graças a um poder inacreditável. Kioya e Tobio. O vencedor deste desafio incrível vai ganhar, hoje são bem pessoal, 2 mil pontos. 2 mil pontos. Então, quem é que vai levar a melhor e ficar a um passo do combate dos Bladers? Sempre vieste. Assim que fixa um alvo num colo largo. Hum, esse truque outra vez. 0,623,4, correção. Não, 0,620. E fixar. Estão prontos para combater. 3, 2, 1. Let it rip! Já vais ver, meu caro. Fantástico, Kioyan leu a direcção do Capricórnio. Oh, mas como é que tu... Tu subestimaste-me, Capricórnio. Estavas tão entusiasmado que mostraste demasiado os teus segredos. Mesmo com a boquina de execução do Capricórnio. Há regras que limitam as direções em que podes ressaltar. Por isso agora estamos na arena de combate. Já observei todos os teus movimentos, Capitão Capri. Dá para acreditar? Parece que os olhos selvagens do Kioyan conseguiram ver na perfeição os ataques calculados do Tobio. E eu a pensar que ia ser um adversário à minha altura. Que pena. Vou acabar com isto agora. Estou a ver. Afinal, não tem muita credibilidade. Pois não. Quem é que pensas que eu sou, Kioyan Tatagami? Sou o Capitão Capri. Nunca deixo escapar um alvo que fixei. No final, acabo por apanhá-lo sempre. Vejam, Bladers, um ataque feroz. Mas ainda assim, será que lhe vai causar algum dano? Não, não vai. Isto é uma pequena surpresa só para ti. Uou, a arena está repleta de buracos. Mas o que é que ele tem em mente? Não te preocupes. Está na hora de mostrar o verdadeiro poder do Capricórnio. Achas que consegues aguentar este ataque, Kioyan? Graças aos buracos criados na arena, o ataque do Capricórnio voltou a ser feroz e imparável. O ataque parecia prejudicar o Tobio, era na verdade uma tática para transformar a arena a seu favor. Agora vai ser quase impossível, o Kioyan ler os movimentos do Capricórnio explosivo. E agora? O que é que ele faz? O que foi? O leão comeu-te a língua? Parece que os teus dias de glória estão acabados. Acho que o leão agora é um gatinho. Ataca-me. Ah? Ataca-me mais, não pares. Ataca-me com todo o teu poder. Mais, mais, mais. Mas tu enlouqueceste porque... Não precisas de pedir que eu ataque. Muito bem, Capricórnio. Acho que está na hora de acabar com isto. Sim, sim. Isso mesmo. Ataca-me sem parar. Ataca-me. Por que é que ele não ataca? Ele nunca desiste, aconteça o que acontecer. Kioyan? Estás a travar alguma. Planeaste isto desde o início. Esta é a primeira vez em que me sinto assim desde que partia em viagem. Obrigado, Tobio. Proporcionaste-me um desafio decente pela primeira vez há muito tempo. Decente? Só isso? Mostra-me tudo o que tu tens. Mostra-me todos os truques. E depois eu vou derrotar-te. Vou esmagar-te. E o único a permanecer de pé... Vai ser o meu leão! Cuidado com o que dizes. Vais arrepender-te. Manobra especial. Ataque giratório do Capricórnio. A missão está concluída. Só isso? Uau, o leão ainda resiste! Mas o que é que se passa? Tu devias estar fora de combate. Ainda não acabei. Ainda não acabei. O espírito do Beyblade do Jinha e do Pegasus não tem nada a ver com isto. Jinha? O espírito do Beyblade do Jinha e o Pegasus dele? A explosão de lacerante do Rei Leão! Ali está ele! É selvagem! É louco! É a manobra especial do Kiyoya! Não tenhas vergonha. Devias sentir-te bem porque fizeste-me usar a minha manobra especial desta forma. Missão falhada. O vencedor é... Kiyoya! Vamos para o Kiyoya! Vamos para o Kiyoya! Sempre a esforçar-se ao máximo. O Kiyoya! Estou exausta só de ver isto! Uma salva de palmas para o vencedor do combate final do torneio na Torre do Príncipe! Kiyoya! Se querem chegar ao combate dos Bladers, sigam o Beyblade deste indivíduo! Força! Combate dos Bladers! Esse Vinga! Esse é tão forte, Kiyoya! Sim, é. Ele é muito forte. Cuide-te! O combate contigo... Não foi nada mal. Ei! Vemos em breve. Também vou participar no combate dos Bladers. E quando eu te vir lá, é melhor teres cuidado, porque o teu Beyblade vai ser derrotado! Está bem. Não é muito bom. É melhor teres cuidado. E quando eu te vir lá, é melhor teres cuidado. E quando eu te vir lá, é o seu filho, é melhor teres cuidado. E quando eu te vir lá, é melhor teres cuidado. Legenda por Sônia Ruberti